Olha só vou revelar um bagulho aqui revela cara em 2018 foi a primeira vez que emagreci foi a primeira vez que emagreci o que que tá fazendo não sei eu não sei ele tava por cima do microfone eu usei eu usei métodos ilícitos eu suco Eita como diria o E aí a Isa um dia aplicou suco em mim a Isa cantora ela não sabia ela não sabia é gripe é gripe Aquela injeção grandona agora agora tem que vai embora só para deixar claro agora quando voltei a treinar o cara que me treina ele falou se você usar qualquer coisa não treino mais e aí eu e aí você mandou ele embora no dia seguinte valeu frito pelos 20 reais obrigado porra valeu o banheiro onde que é ele vai embora todo mundo faz isso a equipe dele tem que continuar aqui se as duas levantaram que ele tem que ir embora a gente lá no fundo da sala aí ele já vai sair já vai brincar vai voltar fortão braço dá para voltar braço não cariano cariano tá te esperando ele vai lá aplicar ele tá amanhã também graças a eu tô malha eu tô malhando eu tô malhando bem eu tô mais fino amanhã eu vou malhar vai sim vai sim eu vou pra casa minha namorada lá na casa da academia academia a advogada academia vamos para o último vídeo e aí eu vou lá na gente vai fazer musculação mas não é eita que vale é ganhar torneio a perna mauro césar vale tanto assim uma medalha de ouro vem aqui eu rica perrona eu tô aqui para pedir desculpas eu tenho que pedir desculpas e eu ofendi gratuitamente algumas vezes levou processo por isso venho me retratar também quero alertar a quem me acompanha não faça isso não me levou processo né amigo levou processo eu tô muito bom aí a gente vai fazer isso tá vai ter que fazer uma lista de aí eu queria receber os processos de ter que pedir desculpa eu queria muito rica perrona a gente chamou de baleia aqui no programa sério mesmo sério mesmo você que tá fudido eu queria muito de naruto que eu tô de naruto eu tô de insider eu queria muito eu queria muito moro césar aqui ele bloqueou esse é muito bom ele ia ser um desgraça pra gente conversar só de mengão só de mengão aí o mengão vamos falar da nossa joga e para vencer vamos aproveitar com o dado saiu galera joga e para vencer vocês podem ver que tudo foi boato mais uma vez e ai caiu o alfai como sempre como sempre é uma hidra você derruba uma nasce três é isso é isso fuguetão de três caminhos não é um site é uma ideia ideias não morrem exatamente porra teve aquela primeira crise lá por causa do peninho aí influencer sumiu broxada aqui toma toma aquele aquele protegendo a brasil dorme filipe neto dorme filipe neto pode dormir utiliza o nosso cupom broxada que você ganha o dobro se depositar lembrando que esse dinheiro de bônus tem algumas regras para você poder sacar vai ser ganho de bônus legal para você entrar lá descobrir o site né é ganha 40 rodadas em diversos jogos lembrando que é um site para maiores 18 anos e você tem que jogar com responsabilidade não vai meter o louco tá ligado não sem responsabilidade sempre uma coisa é um bagulho assim que você tá ali com dinheiro sobrando quer se divertir a porra queria ser por exemplo eu sexta-feira à noite eu posso porra me divertir colocando fogo em carro que não é legal porque é crime jogando comida entregador é crime ou eu posso lá tem 20 reais e vou fazer isso posso fazer isso e na blaze entendeu pode ser você escolhe você coloca ou você coloca fogo em carro você joga na blaze então pronto essa é nossa última oferta nossa última oferta final mas é isso galera lembrando que porra blaze lembrando que porra blaze tá foi a primeira grande marca assim da moral absurda para gente a gente não programa a gente não teria chegado no episódio 80 como vai chegar semana que vem sexta-feira agora se não fosse a blaze chegaria mais só magal e como e como que a gente mostra gratidão para blaze e permanece com ela é vocês aí podendo também se cadastrar lá só se cadastra galera se cadastra lá só para contar número lá qualquer ver qualquer muito obrigado 3.000 o que dinheiro que dinheiro é esse não para a cara cara se for pouco eu vou banir cruzeiro o cara deu dinheiro que cruzeiro cara obrigado pelos três mil reais tiver lá que eu fosse dinheiro aqui 3.000 reais que 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 é sério não calma não mais um cara colom co a colom costa-riquenho cadê quanto é não é costa-riquenho ah é 5 reais não não peraí 3.000 é 27 reais 27 é dinheiro e aí Tchau, tchau.